A AAA Certificação Internacional é um programa criado pela Global Mentoring Group onde você vai ter acesso a técnicas para usar o mentoring no seu dia a dia e também entender a neurociência que está por trás dessa técnica como é que funciona o cérebro do teu mentir, a pessoa que você vai mentorar e também nós vamos atrelar a isso uma programação muito bacana para você alavancar a tua autoridade e saber como vender teu conhecimento da melhor forma eu acredito que hoje a mentoria ela não só alavanca a tua autoridade como ela facilita na hora de você vender o teu conhecimento e a gente tem atrelado a esse programa todo um programa de 66 dias que vai te acompanhar após a formação para você mudar hábitos e atingir a tua alta performance a gente sabe que quando você passa do teu propósito para algo que você quer realizar o que faz a diferença no dia a dia é o pós como é que você vai executar isso no teu dia a dia então a gente atrelou a isso, o D66 que é um programa que vai te acompanhar em 66 dias depois desse momento, depois de você sair dessa formação no Brasil com alguns dos nossos melhores mentores que foram credenciados no programa você vai para Lisboa, você vai para outra cidade, uma capital global que vai ajudar a alavancar a tua autoridade e você vai ter acesso também ao nosso network nessa cidade eu estou indo morar em Lisboa, então eu vou aproximar você de um network internacional que com certeza vai te ajudar em toda a tua carreira e também nessa alavancagem de autoridade e a gente vai trazer técnicas da física quântica para você aprimorar ainda mais a qualidade do que você aprendeu e também da neurociência para você trazer na bagagem muito conhecimento pronto para aplicar aí nas tuas mentorias a principal ferramenta é o nosso blueprint que a gente chamou de 4Cs do mentoring então são 4 etapas que você tem no início a conexão, você entende se aquela mentoria é para você ou não se você vai conseguir ajudar essa pessoa a ir para o próximo nível depois desse momento, ok, eu tenho conexão, eu passo para o contrato onde eu vou colocar realmente no papel aquilo que foi falado entre mim e o meu mentir depois é a condução, é o processo que eu vou passar inicialmente por 4 etapas depois eu vou agregar de acordo com o que eu conheço de acordo com a minha experiência e por último a conclusão onde eu vou avaliar exatamente como é que funcionou essa relação até para eu melhorar como mentor e o meu mentir também melhorar enquanto pessoa a formação pode ser alvo de qualquer profissional querendo alavancar teu resultado então assim, imagina o seguinte, você tem experiência você já teve a possibilidade de fazer um curso, de vender teu conhecimento e você está em busca da melhor forma para isso a gente sabe que esse é um calcanhar de qualquer profissional que trabalha com desenvolvimento humano então a gente atrelou dentro da formação estratégias de venda muito atuais estratégias de venda que eu uso e que permitiram com que a Global superasse todas as metas que foram traçadas é bom que se diga isso ser uma companhia americana e extravasar todas as metas que foram traçadas foi com base em técnicas, foi com base em ferramentas ferramentas que a gente entrega dentro da formação ferramentas que foram capazes de alavancar a minha autoridade dentro do setor de mentoria num espaço de tempo muito curto e que estão à tua disposição também para fazer isso pela tua carreira o curso tem o foco em líderes em profissionais liberais coach, dentistas, advogados, médicos também aquelas pessoas que estão em cargo de diretoria, de gerência que querem ter um melhor trato com as pessoas que elas convivem querem ter um melhor trato com os liderados que elas têm no dia a dia a Global já teve treinamentos em Cambridge, Vale do Silício em Londres, em Lisboa, em São Paulo e a gente está partindo agora para solidificar a empresa pela Europa e seguramente a gente vai ter, está aí nos nossos planos ainda esse ano fazer China, fazer Lisboa, voltar a São Paulo e também várias cidades pelo país então em breve a gente vai divulgar um amplo calendário e eu tenho certeza que você vai estar aí com a gente na próxima turma e aí e aí e aí e aí e aí